Quando a verdade aparece fica fácil escolher O Robson pegou um estado quebrado, arrebentado Uma verdadeira bomba de efeito retardado Produto de governos incompetentes que agora vem e se unem novamente Prometendo trazer a mudança, querem mudar a herança Que eles mesmos nos deixaram mudar o que? Mudar pra quem? Pra eles mesmos, como sempre foi Não, não é mudar pra você, eles não querem saber, o tempo deles já se foi Tá na hora de pensar, saber separar, deixar a razão funcionar Mesmo na crise, salário atrasado, bandido, atentando e assaltando armado Robson lutou e fez um bom combate, deu a cara pra bater, levou por toda parte Oposição fazendo jogo de atraso, que quer ver você e o povo todo escravizado Ainda acreditam que é da velha maneira, onde famílias é quem mandam naquela cadeira Robinson lutou e fez um bom combate, contra três rebeliões, lutou sozinho, faz parte Natal incendiada, do prefeito a herança, Alcaçuz foi herdada pra quem quer mudança Agora eles vêm com a solução, não caiu nessa pra cima não, meu irmão Vem na batalha pra botar a folha em dia, Robinson buscou apoio em Brasília O que foi que eles fizeram, qual a solução? Trabalharam contra, puseram areia, meu irmão Tá na hora de pensar, saber separar, deixar a razão funcionar Ninguém governou com tantos anos de seca, ninguém governou com tantos anos sem grana Ninguém governou fazendo mais por você, quando a verdade aparece fica fácil escolher É, Robinson 55, governador É daqui pra melhor É daqui pra melhor É daqui pra melhor É daqui pra melhor